Mensagem do dia, com Juninho Beu. Oi gente, tudo bem? Olha eu mais uma vez chegando por aqui, agradecendo a Deus pela oportunidade que ele nos concede pela vida e por este encontro, mais uma vez, que acontece diariamente. Agradeço a Deus pela vida, agradeço a Deus por você onde você estiver, dedicando alguns minutos de sua atenção à nossa mensagem de hoje. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho e espero que você goste da nossa mensagem de hoje que está maravilhosa. Eu sou Juninho Beu, muito prazer. Sejam todos bem-vindos à nossa mensagem de hoje que diz assim, os temporais da vida. Talvez você esteja pensando nos temporais providos da natureza, mas não. Os temporais dos quais eu quero descrever são outros. São aqueles que surgem de dentro do próprio ser humano, aos quais muitas vezes causam muito estrago na vida de quem produz e também na vida dos outros que nos servem. Ventos fortes, granizo, tornado, com a raiva e o rancor, quando arrastados por muito tempo. A inveja é uma tentativa de diminuir o outro porque me sinto inferior a ele. O ciúme é um desejo de posse, controle do outro, porque tenho medo de perdê-lo. A vingança é uma tentativa de eliminar o inimigo, tendo a sensação de que ele vai aliviar a minha dor e assim muitos outros temporais. Quando alguém cultiva dentro de si esses temporais, sem dúvida, a meteorologia indica uma vida fracassada, uma vida doentia, falida e destrutiva. Saiba que você pode mudar isso. Basta se permitir buscar ajuda na análise pessoal, na terapia. Cuide-se, pois o destino de sua vida é você quem faz. Não tenha medo de mudar de lado, de ideia, até mesmo de opinião. Pessoas de coragem não são aquelas que correm atrás dos seus sonhos. Essas são apenas pessoas determinadas, por assim dizer. Pessoas corajosas são aquelas que desistem muitas vezes se for preciso, que largam empregos tediosos, livros mal definidos, projetos ultrapassados, casas desamobiliadas. Vantades que se perdem com o passar dos tempos. Pessoas corajosas têm a nobreza de abandonar valiosas conquistas, não pelo gosto perdido após a vitória, mas simplesmente porque aquilo não combina mais com o que elas são. Portanto, por favor, por você, por seu amor próprio, por tanta luta e tanto empenho, se for para insistir na insatisfação, desista e comece de novo. Não importa a surpresa e o julgamento alheio, não importa a dor ao rever a extensa trajetória feita. Se for para insistir em ser quem você é, desista de onde você está. O texto foi enviado pela Naima Aldane, mas a autoria é de Jairo Rodrigues. Um abraço aos amigos da Rádio Santuário Liro dos Vales, de Goiânia, que retransmite nossas mensagens diariamente. Obrigado a você pela atenção, curta, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal, curta nossa página no Facebook, siga-nos no Instagram, aproveite para pedir também o nosso WhatsApp. Lá no Facebook tem como você falar comigo, tá bom? Te espero, vem você também ser amigo do Juninho Bill. É fim de semana, chegamos ao final dessa semana com a graça e a permissão do Papai do Céu. Muito obrigado a todos e esperamos nos encontrar novamente na segunda-feira, se Deus permitir. Abençoado dia a todos vocês. Beijo grande no coração de todos, aquele abraço apertado e carinhoso e até a próxima oportunidade. Tchau, gente!